Em Brasília, 19 horas e 19 graus. Tá frio aí? 19 graus. Um número, uma bolinha, uma letra C. Isso é tudo que eu preciso pra saber que eu posso sair de short e vai estar um pouco frio, que eu posso pôr um casaco e vai estar um pouquinho quente. Saber que no Alasca tá mais frio e no Saara tá mais quente. Temperatura tem toda essa informação. Quando eu saio de casa, eu olho no meu celular e já sei como iria me comportar. Mas eu garanto que 400 anos atrás, essa história não faria sentido nenhum. Porque temperatura é um numerozinho cheio de nuances. 19 graus pode estar bom pra mim, mas pode não estar bom pra você. Pode ser muito quente, pode ser muito frio. E pra mesma mão, se você coloca ela num copo com água quente e daí na água morna, ou na água fria e daí na água morna, ela vai perceber temperatura de maneiras diferentes. Sem falar que, sei lá, o calor de uma panela com água fervendo é um pouquinho diferente do calor de uma sauna, de um ofurô, que é bastante diferente do calor, sei lá, do Rio de Janeiro num dia de sol. Mas de alguma maneira, esse numerozinho, temperatura, permite você comparar todas essas coisas que são muito diferentes. Sei lá, o calor do café com o calor de uma pessoa que tá com febre, com o calor de uma bola de fogo no céu, que é o sol. Deixar essas coisas assim, listadas, deixa bem claro que temperatura não tem como absorver toda essa nuance. Temperatura vai ser um número que, claro, contém alguma informação, mas nunca que vai ter toda essa nuance. E talvez quando a gente mede temperatura, desse jeito que eu falei, a gente esteja meio que misturando as coisas. Com essa temperatura vem um pouco de umidade, tanto do ar quanto do corpo que tá medindo, e talvez até um pouco de condutividade térmica. Pensando, se você põe a mão num metal que tá frio e num pedaço de madeira que tá à mesma temperatura, você vai sentir esses dois objetos de uma temperatura diferente, você vai sentir que o metal tá mais frio. Então, de repente, será que a temperatura não deveria refletir isso também? Bom, tudo isso é pra você perceber como a ideia de botar um número na temperatura não fazia muito sentido. Na verdade, ela foi muito zoada por um monte de filósofos lá no século XVI, XVII, justamente porque parecia, meu, você não tava medindo imensurável. Não tinha lógica. Mas, de alguma forma, a gente superou isso, e hoje a gente tem esses tótens enormes no meio da rua com a temperatura do ar. A gente ensina a temperatura na sala de aula, a gente fala em calorimetria, a gente mede a temperatura de um motor, de uma turbina, de um avião, a gente mede a temperatura de paciente, a gente fala na temperatura de buraco negro, ou pelo menos da radiação de um buraco negro. E eu aqui fico tentando entender a diferença de um buraco negro frio em um buraco negro quem? Deixa pra lá. Como é que a gente foi de uma coisa pra outra? Bom, pra ser franco, do momento que o ser humano descobriu o fogo, a gente já ficou meio interessado e curioso. Tipo, o que é esse negócio? Do que fogo é feito? Não sei você, mas eu, nas minhas aulas de química, eu ficava pensando, mas fogo é o quê? Tipo, que elemento que é o fogo? O que é esse negócio? Enquanto tinha gente realmente tentando medir o fogo, ou descobrir do que ele era feito, e em algum momento descobrindo elementos químicos, tinha gente tentando medir realmente a diferença entre um material e outro, tentando medir como que o calor ia, como que a temperatura aumentava e diminuía. E os primeiros termômetros, que na verdade não eram termômetros, mas sim termoscópios, eram simplesmente objetos que conseguiam dizer se uma coisa estava mais quente ou mais fria. Porque já faz uns dois mil anos, sem brincadeira, no mínimo dois mil anos, que a gente sabe que alguns materiais dilatam e outros contraem, dependendo da temperatura. Então com isso já dá pra você criar alguma coisa que vai indicar se está mais quente ou está mais frio. Esses foram os primeiros termoscópios. Era literalmente um tubinho com um líquido dentro, que dilatava quando estava mais quente. E esse líquido, se fosse mercúrio, melhor ainda, porque mercúrio é um metal que é líquido em temperatura ambiente e que vai evaporar por tipo 400 graus Celsius, sei lá. Então ele vai ser líquido. E se o tubo for fininho, você vai realmente ver ele dilatar. E a coisa legal é que já no século XVI, XVII, tinha não termômetro de rua, mas termoscópios de rua. Imagina você está andando na rua, você vê um puta tubão cheio de líquido, e de dia o líquido está alto, à noite o líquido está baixo, e tem uma seta ali falando quente, frio. É basicamente um termômetro de pobre. Fala que está quente, fala que está frio, e é isso. E beleza, isso bastava. Na verdade, levou muito tempo pra galera pensar, pô, esses termômetros não são muito eficientes. Desculpa, esses termoscópios não são muito eficientes, porque eles eram abertos, então podia vazar mercúrio, sei lá, evaporar água. E você também estava medindo a pressão do dia, porque se a pressão do ar tivesse maior, a coluna de mercúrio ia variar. Então, eles realmente não eram muito precisos. Até por isso que os filósofos zoavam um pouco essa ideia de, porra, você vai medir um negócio, mas essa ferramenta, esse termoscópio que você usa, não serve pra nada, não mede as coisas direito, cada dia está numa altura diferente. Pra que você vai medir isso? Até que teve alguma criatura abençoada que falou, ô, vamos fechar o termoscópio, criar uma coisinha fechada, e daí você pode pôr ele dentro de uma panela, pode colocar ele debaixo do braço de uma pessoa, e daí de fato o negócio começou a andar. Levou um certo tempo até o povo concordar em fazer uma escala, e tentar padronizar isso, e falar, ó, vamos fazer o seguinte, a gente pega o termoscópio fechado, agora selado, e põe na água congelando, e fala, esse é o zero, põe na água fervendo, e fala, esse é o 100, e 100 o quê? 100 graus, 100 graus. Vai ser zero a 100 graus, e assim se inventou a escala Celsius. Levou um tempo até o pessoal concordar com isso. Teve gente que sugeriu escalas diferentes, o próprio Isaac Newton falou, E se a gente tiver 12 graus entre o zero, entre o zero, entre o ponto de congelamento da água e a temperatura do corpo humano? Falaram, não, vai ser zero a 100 Celsius. Veio Fahrenheit, falou uma ideia diferente, eu vou deixar o link aí, porque a história é bacana, mas ficou decidido, zero a 100 Celsius. E daí foi legal, porque uma vez que você tem um padrão, o povo pode começar a conversar sobre coisas a fazer com esse padrão. Você pode achar que, pô, passou uma moto aí, você pode achar que, sei lá, cabo USB, carregador de celular, essas coisas são mais difíceis porque tem padrões diferentes e é um saco. É, os caras levaram 50 anos pra simplesmente concordar em botar o zero e o 100. Mas bem, uma vez que eles concordaram, passaram a se fazer termômetros bem pequenos, que realmente cabiam debaixo do braço de uma pessoa, que não levavam 20 minutos pra medir a temperatura. Imagina que horrível que era. E, aos poucos, isso passou a ser usado em engenharia, isso acabou encontrando seu espaço na física, e, em algum momento, os termoscópios de rua passaram a ser substituídos por, finalmente, termômetro de rua. Ah, maravilha! Só que não acabou. Porque, repara uma coisa, em momento algum, eu falei que temperatura era, sim, uma grandeza fundamental do universo. Temperatura, na sua origem, é o grau de dilatação de um líquido num tubinho. Acontece que esse grau de dilatação reflete um fenômeno que acontece em todo lugar. Reflete um fenômeno que acontece tanto em mim, quanto numa estrela. Olha que bonito! Esse fenômeno é universal nesse sentido. Não que a dilatação do líquido seja universal, mas a ideia que a dilatação reflete, essa, sim, é universal. E, mais do que isso, é um fenômeno útil, porque você observa no dia a dia. É diferente, por exemplo, da velocidade da luz, que é universal, mas, tipo, você não percebe no dia a dia. Temperatura, sim. Durante o dia, a temperatura vai variar. Por isso que ela é tão importante pra medicina, pra ciência, pra engenharia, pra todo lugar, porque ela tá conectada à gente. É, mais ou menos, pela mesma razão que a gente usa, por exemplo, o metro. Metro é um tamanho bom pras coisas serem. Se a gente medisse tudo em milímetros ou quilômetros, não ia dar a mesma relação. Mas, bem, imagina se no passado a gente tivesse caminhado por uma rota, talvez, diferente. Imagina se, em vez de medir a temperatura do jeito que a gente mediu, selando o termoscópio, a gente, talvez, acabasse medindo uma mistura de temperatura, umidade, talvez, pressão. Talvez, em vez de termoscópios, a gente acabasse com o termo... umidosbaroscópio, sei lá o quê. Acho que a física que se desenvolveu a partir disso, talvez, também fosse muito diferente. Porque a temperatura tá no centro da termodinâmica. Hoje, a temperatura é utilizada pra falar de termodinâmica, de buracos negros e tudo mais. Mas, na origem, ela era só a altura da coluna da aguinha no tubinho. Então, de repente, se a gente morasse em outro lugar, se a gente tivesse uma vida um pouquinho diferente naquela época, talvez a ciência de hoje fosse muito diferente. Ou será que não? Será que a gente teria que inventar só a temperatura pra poder fazer tudo que a gente faz com temperatura hoje? A verdade é que eu não sei. O que você acha? Se a gente morasse em Marte, onde não tem ar, ou sei lá, embaixo d'água, como que seria? A gente teria que inventar a temperatura? Como que seria a termodinâmica? Dá uma resposta aí nos comentários. Quero ver o que você pensa. Tchau!